Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Maicon Sejam todos muito bem-vindos ao canal Shalom, sempre como tio Galera, é o seguinte, tô com uma joia aqui atrás, um ciclo de 2008, topzera É do Adelson, Adelson, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade Ele veio através do canal do Youtube, né? Ele veio de São Bernardo do Campo, galera Esse ciclo aqui tem um vazamento bravo de óleo, tá? Tem uns vazamentinhos meio chatinhos de óleo Eu já diagnostiquei onde que é, a gente vai regular a válvula dele também Tem 175 mil quilômetros, tá? Mas tá zero, galera Se vocês verem o carro, vocês choram Ó, eu também acho que muito onda aqui, ó Um pecado, hein? Tá? Bom, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês as peças aqui O que que é, eu já adiantei bastante aqui, já desmontei tudo, tá? Já lavei tudo ali, tava tudo babado de óleo, né? Então é isso aí, bora pro vídeo Galera, o civicão aqui, ó Brilhando, hein? Olha essas rodas, galera Eu acho lindas essas rodas de civic aqui, ó Diamantada, limpinha, novinha, novinha, novinha Bora lá Ó, o que que a gente vai fazer nele? Regular válvulas, tá? Vamos regular válvulas Galera, olha esse motor como tá limpo, tá? Tá zero, zero E tem 175 mil km, tá? Tá impecável, 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 tá? É, ele tava vazando bastante aqui do VTEC daqui, tá? Vou mostrar o porquê, tá? Ele tava vazando bastante do VTEC É... Vamos lá Mexeram na bomba do hidráulico, na caixa, ó Reservatório novo, alguém mexeu? Mexeram aí na parte dessa questão Mas não é o vazamento do óleo, tá? Esse vazamento ele tava vazando da caixa também Da bomba, né? Mas já arrumaram Bom, isso aqui é o VTEC, tá? Tiveram a moral de tirar ele, né? Mas... É... Tiraram ele, mas botaram um silicone, ó Tá? Ponto de entrar pra dentro Olha aqui, ó Tá vendo, ó? Ponto de ferrar o VTEC do motor Isso aqui é uma grana, hein, galera? Se precisa trocar isso aqui, viu? Então, ó É só ter trocado a juntinha Comprado a juntinha na Honda, né? Ficava top, tá? Bom, ele tava vazando aqui E ele também estava vazando nisso aqui, tá? Isso aqui, pra quem não sabe Alguém sabe o que é isso aqui, galera? Tá? Isso aqui é o tampão do comando de válvulas, tá? Mas o que é isso, Mark? Ele fica aqui, ó Tem que desmontar tudo aqui, tá? Ele vaza um óleo do caramba Eu coloquei um paninho aqui, ó Mas e aqui, ó Ele vaza muito óleo Então ele tava, ó Tava o câmbio todo babado, tá vendo? De óleo Porque ele tava escorrendo, né? E era original Cadê o restinho do... Perdi Perdeu Ele tava todo duro, galera O O-ring aqui já quebrando, né? Mas é isso aí Bom E a tampa de válvulas Um pedacinho Deixa eu mostrar pra galera Bom, galera O Louis perdeu o pedaço do O-ring aí Mas olha Isso aqui é uma borracha Olha isso aqui, ó Ó, tá vendo? Ele é uma borracha, viu? Ó, tá vendo? Ele fica duro, ó Então ele dá passagem de óleo, né? O que que vai entrar aqui de primeira, galera? Vai entrar o O-ring, tá? Que é esse O-ring aqui, ó Do... Do tampão Olha isso aqui, ó Original, tá? Honda Que é muito caro isso aqui, tá? Eu acho muita grana Pra pouco... Pouca coisa, né? Isso aqui é uma borracha, né? Mas original, né, galera? É... Vai entrar junto do VTEC Original Honda também Tá? E vai entrar a junta da tampa de válvula também Original Honda Se alguém precisar do código Tá aí, ó Tá? O código dele Se alguém precisar do código Da junta do VTEC Tá aqui, tá? E se alguém precisar do código do O-ring Do anel de vedação Tá aqui É... De todas aqui, galera Eu recomendo vocês colocar Se você conseguir uma dessas de qualidade Maravilha Mas essa daqui, ó Não tem o que fazer Tem que ser original Senão vai dar ruim, tá? Senão vai ficar que nem isso aqui É o que fizeram aqui, ó Tá vendo? Bom, é o seguinte O que eu vou fazer agora? Eu vou desmontar Vou limpar tudo isso aqui Vou dar um grau nele, né? Vou montar o VTEC ali Vou montar... Opa! Cai não Vou montar o O-ring aqui, tá? E... Vou montar o VTEC Vou montar o O-ring Tudo certinho Aí eu já mostro pra vocês Eu vou regular a válvula Depois eu passo a medida Regular de válvula Se alguém quiser saber A medida Tá no card aqui em cima Aqui, ó Clica no card Que eu vou colocar um vídeo Meu regulando o válvula Passo a passo Bora lá Galera Vamos lá, vamos lá Junta do VTEC Trocada VTEC limpinho, tá? Zero A juntinha Sem silicone Do jeito que tem que ser padrão Telinha nova Tudo zero, tá? Original Honda Top Tampinha também Limpinha já Com O-ring original Tá? É isso aí Bora montar As válvulas Eu só vou regular amanhã, tá? Só amanhã, galera Pra o motor ficar frio Frio, frio, frio Tá? Tudo limpinho aqui Tudo do jeito que tem que ser Tá? É isso aí Bom Vou montar aqui E já mostro pra vocês Bom, galera Dando continuidade Aqui no CIVIQUEIRA Como que a gente tá aqui Bom Já regulei válvula Já montei tudo, tá? Já no outro dia Regulei válvula hoje cedo Ele tinha duas válvulas de escape presa E duas de admissão também, tá? Então a gente soltou tudo certinho Pra quem quer saber regular de válvula Admissão de 018 a 022 A gente regula com 020 Escape de 023 a 027 A gente regula com 025 Como eu falei Tá no card aqui em cima aqui O passo a passo Pra você regular a válvula New New Zip Beleza? Então Tá tudo no jeito Tudo certinho Tudo sequinho, ó Tá? Sem aquele monte de silicone Tá vendo, ó? Padrão, galera Tá? É... O O-ring também, logicamente Já tá tudo montado aqui Tô fazendo a sangria Do sistema de arrefecimento dele Pra ver se ele tá com entrada de ar ou não Tá tudo ok Tudo no jeito Junta a tampa de válvula Honda original Tá? É isso aí, galera O carro tá zeradinho Daqui a pouco eu vou subir no elevador Deixar ele bastante tempo aqui funcionando Pra gente ver se ele vai vazar embaixo Alguma coisa Beleza? Mas é isso aí Vamos lá Bom, galera É o seguinte Aqui no Civic Aqui embaixo Ele tá cheio de óleo Porque aqui assim, ó Porque ele teve um problema Na bomba ali Que estourou uma mangueira E vazou Eu vou falar pra um cliente É... É... Mandar lavar, né? Mandar lavar tudo isso aqui Num lavar rápido por baixo Que tá bem... Bem... Bem grudando, né? E ele fez a suspensão em outro lugar Antes dele vir aqui E o carro tá cheio de óleo Tá vendo? Então é problema isso aqui Danificar a parte de suspensão, né? Ele teve um probleminha Na mangueira do hidráulico Mas já arrumaram Tá na garantia Mas aqui é o seguinte, ó Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu tentar pôr A câmera aqui Tá sequinho, galera Deixa eu ver se eu chego no zoom ali, ó Ele é o VTEC, ó Não sei se dá pra pegar não pra ver Tá sequinho Tava tudo babado de óleo Tá tudo seco, tá? Tá tudo certo Ó A caixa também é nova Mas ele tava tudo lambuzando isso aqui, ó E aqui também ele lambuzava, ó Bem aqui, ó Por aquele retentor Deixa eu ver se vocês conseguem pegar, ó Tá até ainda de óleo velho ali, ó Poxa, não vai chegar no zoom Não que é muito longe, ó A luz, a claridade Mas ali, ó Bem aqui, ó Tá um pouquinho lambuzadinho de óleo Porque caiu muito, né? Então ele tava lambuzando daqui, ó Descendo no câmbio Aqui assim, ó Tá? Descendo tudo, ó Tá vendo? Por... Antigo, né? Bom É... A princípio é isso aqui, galera A princípio É isso aí Bom, galera Seguinte Aqui no Civicão A gente tá fazendo uns testes de rodagem nele, tá? Essa aqui é uma versão automática A parte do vazamento de óleo, galera A minha parte zerou, né? O que que acontece? Esse carro ficou mais ou menos umas 3 horas no elevador funcionando, né? Porque eu gosto de testar mesmo Pra ver se vai dar vazamento ou não, tá? E ele deu um pequeno vazamento Mas não de óleo Que eu corrigi, tá? O pequeno vazamento que ele deu foi na bomba da direção mesmo, tá? Onde já mexeram, acho que umas 3, 4 vezes O cliente me falou, tá? Então É... Infelizmente Eu tô... E na hora que você vira a direção Ela tá fazendo barulho, né? Então eu acho que essa bomba É... Chinesa Eu acho... Eu tenho quase certeza Que essa bomba do hidráulico dele é chinesa Que trocaram ela Porque a... Ela é bem feia, né? Tá bem... Bem acabamento ruim mesmo Mas é... Eu vou conversar com o cliente Pra ele levar lá Que tá na garantia, né? Mas a parte de vazamento de óleo Tá zero, galera E outra que ele ficava oscilando a temperatura Ia pro meio Voltava Ia pro meio Voltava Agora já zerou O que que acontece? Ele tava... Ele tinha um pouco de entrada de ar, né? Realmente esse carro tinha entrada de ar Por quê? Foi mexido no sistema de arrefecimento dele Tá? Então o Civic é o seguinte Vai mexer no sistema de arrefecimento Tem que saber fazer O procedimento Pra não ficar nadinha de ar lá dentro Pra que aí sim fica zerado Então eu sangrei ele Tirei os arzinhos que ele tem Que ele tinha, né? Ficou zero Minha parte aqui tá zero bala Vazamento de óleo aí Esses aqui onde vocês viram, galera É um... É uns pontos críticos em Honda, tá? Civic Vaza mesmo Vaza bastante nessa questão Ali, tá? Na junta do VTEC Na... No oring do cabeçote Na tampa de válvula, tá? A gente regulou válvula O carro tá andando bem Tá tudo bacana Bom, senhores Chegando na oficina Eu finalizo ele aqui E já finalizo o vídeo Cara, é o seguinte O Civic já foi embora, né? Ficou bom Ficou ótimo Minha parte ficou zerada, né? A questão é o seguinte Ele tá vazando um pouquinho Na bomba de direção Esse carro já foi mexido Com bomba Caixa de direção Mangueira Tudo o cliente, né? Me passou Então, o carro voltou Pra garantia, tá? Porque é um item do Honda Que não é barato de mexer, né? O cliente já pagou Gastou uma grana Então, nada mais justo Que levar na garantia Então, ele levou o carro Saiu daqui Foi pra garantia Arrumar essa questão de bomba aí Pra ficar zerado, beleza? Mas o carro ficou show de bola Minha questão de regulagem de válvula E... A questão do junta do VTEC Vazamento de óleo do motor, tá? Mas é isso aí, galera Quer trazer seu Honda aqui na oficina? Na descrição desse vídeo Tem o meu zap Chama no zap Vamos agendar Pra chegar no dia E receber aquela manutenção top Beleza? Até o próximo vídeo E fui!